O Lago Negro é um dos cartões postais mais lindos de Gramado. Mesmo em dia de chuva, podemos apreciar a beleza de suas enormes araucárias. Também podemos apreciar o verde das hortências, que a partir do mês de dezembro e em janeiro, estarão no auge de sua floração. Todo o percurso de mais ou menos 800 metros é calçado e durante este percurso, em um dos pontos, há uma pequena gruta com a imagem de Nossa Senhora. Em outros pontos, pode se aproximar e até mesmo sentar e ficar apreciando a beleza deste lago. Em dias ensolarados, o parque aluga pedalinhos, para o turista desfrutar de vários ângulos privilegiados e fazer lindas fotos. E mesmo em dias de chuva, algumas pessoas não resistem a este passeio. O Lago Negro foi idealizado por Leopoldo Rosenfeld, devido a um trágico incêndio ocorrido em 1942, onde grande parte da vegetação foi totalmente perdida, destruindo a paisagem. Para tentar conter o fogo, moradores abriram uma fenda no chão, onde encontraram uma vertente, que mais tarde foi transformada em um lago artificial, o Lago Negro. Originalmente, aquela área era chamada de Vale do Bom Retiro e pertencia à família Bier. Em 1953, por iniciativa de Leopoldo Rosenfeld, o local foi reflorestado. Ele importou da região da Floresta Negra, na Alemanha, seu país de origem, mudas de árvores que foram plantadas em torno do lago. As águas escuras e profundas do Lago Negro são envolvidas pelo verde das árvores, que fazem deste um dos lugares mais bonitos da cidade. A área total do parque é de 89.336 metros quadrados, e a área do lago é de aproximadamente 17.470 metros quadrados. Sua profundidade em alguns pontos chega a alcançar 14 metros. Existe até mesmo um serviço de carrinhos elétricos que levam os turistas pelo parque, mas o ideal mesmo é caminhar e apreciar a natureza. O parque é visita obrigatória para quem curte natureza e vai a Gramado. Além de podermos visitá-lo de graça, ainda temos toda a infraestrutura para maior conforto e comodidade, como restaurantes, aluguéis de pedalinhos e lojas de produtos diversos. Portanto, vale a pena visitá-lo. Se você gostou do nosso vídeo, curta e se inscreva em nosso canal para fazermos mais conteúdos como este. Grande abraço e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON